E ontem foi noite de festa em Toledo. Empresários da cidade receberam o Prêmio Ímpar. Uma parceria do Grupo RIC com o Ibope Inteligência, que já está na décima edição. Na tela... Ser a marca preferida dos consumidores é o maior desejo de qualquer empresa. Receber o Prêmio Ímpar é o reconhecimento por vencer esse desafio. É difícil conseguir se manter no topo, né? Mas eu acho que investindo em matéria-prima, matéria humana, bom atendimento, qualidade de serviço, a gente consegue fazer isso. Sem sombra de dúvida, é fundamental para a equipe, colaboradores da universidade, quando eles recebem a notícia que a Unopar foi a vencedora da pesquisa na cidade de Toledo. 1.260 pessoas foram entrevistadas nas principais cidades do estado para esta décima edição do Prêmio Ímpar, realizado pelo Grupo RIC, em parceria com o Ibope Inteligência. Quando nós colocamos aqui o primeiro, o segundo e o terceiro e disponibilizamos essa pesquisa que nós fazemos no Paraná inteiro e através dos segmentos, nós estamos colocando à disposição para aqueles que ainda não assumiram a liderança, as estratégias, as técnicas, o plano de comunicação, o hábito de consumo que o consumidor daquele segmento está adotando e para aqueles que ainda não conseguiam chegar lá, realmente uma informação rica para que ele possa competir, concorrer e talvez no ano que vem alcançar melhores performances. Várias autoridades, empresários e convidados participaram do evento em Toledo. O prêmio já é consolidado e mostra que o regionalismo é cada vez mais o diferencial para o consumidor. Quando a pessoa é entrevistada e perguntada qual é o seu produto de preferência, é diferente de falar assim, qual é a marca que vem à sua cabeça. É realmente aquela marca que inspira uma experiência positiva na família da pessoa. Toledo segue em pleno desenvolvimento e o trabalho realizado pelos empresários faz parte deste crescimento dia a dia. Vale muito para todas as empresas do segmento que vão procurar cada vez mais melhorar seu produto, seu serviço, seu preço, qualidade, seu atendimento para serem premiadas no próximo ano. As nossas empresas estão acreditando em Toledo, acreditando no Paraná e no Brasil. Então elas estão produzindo muito, criando mais emprego, mais renda, mais divisas, estão sendo destacadas. Com os resultados das pesquisas, os empresários têm em mãos informações importantes para traçar planos de marketing para continuar na preferência dos consumidores. A RIC TV tem compromisso diário com a informação e mais do que isso, apoiar os empresários, dar visibilidade e ajudar no desenvolvimento de todos. Nós estamos presentes na vida da população do Paraná há muito tempo, são mais de 30 anos convivendo com a população, levando informação. Para nós é uma satisfação muito grande estar na décima edição do primeiro.